Quinze policiais são investigados após morte de jovem baile funk aqui em São Paulo. Reportagem de Leonardo Martins. A Polícia Militar de São Paulo investiga a morte de um homem durante a dispersão de um baile funk na zona leste de São Paulo. Kerli Antônio Carlos, de 23 anos, foi morto no último domingo após ser atingido por um tiro durante a ação policial em Itaquera. As armas usadas por quinze policiais militares na ação foram apreendidas. Segundo familiares de Kerli, um policial atirou enquanto ele e outros jovens corriam em uma viela após a PM jogar bombas de gás no local da festa. Vídeos obtidos pelo site Ponte Jornalismo mostram a chegada de PMs de motocicletas para dispersar o baile. As imagens mostram um policial jogando uma bomba que explode no meio de um grupo de pessoas. Momentos depois, é possível ver os participantes correndo do local. No registro, os PMs não explicaram as circunstâncias da morte de Kerli. Os policiais afirmam ter sido acionados apenas para apreender um veículo irregular e para atender uma vítima que estaria baleada no local. Eles negaram ter atuado no baile funk e disparado o tiro que matou o jovem. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, que apura a ação dos PMs, e pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil.